olá meninas hoje eu vim falar hoje sobre outono inverno shanghai é pra vocês terem antecipadamente aqui o que está acontecendo na moda internacional como eu digo pra vocês é que a troca de informação é eu quero mostrar pra vocês o que está pegando claro dentro do meu estilo como vocês sabem tira o chapéu não é de chapéu que eu vou fazer mentira pois é meninas brincadeira então vamos ver comigo aqui o que vai acontecer no outono inverno de shanghai vou mostrar um pouquinho do que eu comprei nesses nesse mês é tá bem legal realmente aqui tá bem interessante bem colorido bem cinza bem preto bem branco bem risca bem longo bem curto bem tudo tudo mesmo pra todos os gostos idade estilo enfim tá bem legal mesmo então antes de começar a falar aqui sobre a modinha eu queria falar pra vocês que eu estive na forma de 21 quem assistiu meu vídeo meu minha minha rotina vai poder estar acompanhando o meu dia na forma de 21 que eu comprei também algumas coisinhas vou estar mostrando aí eu queria falar um pouco sobre forever 21 quando eu cheguei na forever 21 tomei um susto eu falei assim ai esperava assim uma coisa do outro mundo né afinal de contas no brasil foi uma loucura e eu fiquei um pouco assustada com o feto não tem nada aqui meu gosto aqui não sei o que por fim falei bom a loja é imensa tem quatro andares de um monte de coisa ai quer saber não vou desistir da loja de primeiro no primeiro momento vai vou subir vou dar mais uma olhada quem sabe não nos outros nos outros andares tem alguma coisa interessante e realmente é o mundo de coisas o mundo de estilo o mundo de gostos olha realmente é bem legal eu gostei bastante da loja no final eu já ficou sendo a minha queridinha e o preço realmente é bem convidativo tem que tomar muito cuidado você acaba levando a loja inteira então fica aquela dica lá vai pegando tudo que você gosta leva pro provador experimenta e escolhe aquela que você mais gostar ou várias que você vai gostar e compre é isso aí vamos voltar aqui a falar sobre a moda a outono é por enquanto mais outono que no inverno aqui tem que ser casacão então o outono aqui é bem agradável é uma temperatura assim que estou me identificando bastante que o frio realmente eu sou um pouco mais outono é uma delícia que você pode sair com casaquinho do jeito que eu tô hoje ó tá vendo do jeito que hoje dá para sair não vou passar tanto frio e também não vou passar calor nenhum então é outro é bem realmente agradável então vamos lá o que que eu tenho aqui que você tem aí simone mostra pra mim vou mostrar galera então vou começar pelas bolsas tá aqui ó pink sim olha você com bolsa pink gente invista no pink no seu próximo inverno vai estar em alta pink todos os na verdade todos todos os tons de rosa vai estar em alta e o pink também pode acreditar e claro uma branco sujo gente não brincadeirinha mentira é off-white é olha que mara é essa questão da long chap que eu gosto bastante então vou tá usando aqui com meus calços no que claro não poderia faltar calças diferentes e de diferentes cores não tão diferente mas de diferentes cores sim quando eu vi essa calça eu me apaixonei porque era tudo que eu queria muito rasgado com uma cor diferente e que tivesse um detalhe diferente então foi aonde eu me apaixonei olha essa calça calça tudo ela é rasgadinha e eu tô com outra calça que ela tem uns detalhezinhos todo pintadinho olha só vocês podem notar ela tem várias pintinhas e como se fosse manchado eu adorei porque no verão aqui foi muita bolinha e eles lançaram calças principalmente as gramas grifes e as grandes grifes lançaram calças com bolas brancas e era extremamente claro eu nem tive coragem de comprar a gente foi assim eu não mas essa eu tive foi na zara que eu achei eu adorei e vai combinar com quase tudo que eu tenho aqui o que você vai usar sua nessa causa eu vou usar com essa blusa aqui que ela é prata com branco acinzentado ela vai ficar show show eu adorei claro não só com ela vou usar com muito mais mas olha ficou linda essa é da zara bem casual que mais simone que que você vai usar com essa calça eu vou usar com essa calça essa blusa de lã que eu encontrei lá no forever 21 que eu adorei estava querendo muito uma coisa cinza eu não usava muito cinza gente eu confesso eu achava o cinza muito triste mas agora brincando um pouco com cinza vi que com várias cores vermelho amarelo verde rosa eu posso deixar o cinza muito mais alegre do que eu podia imaginar então eu vou usar com essa calça também olha é da forever 21 tá com esses carros mas pode usar assim também dá para usar e também blusa preta blusa preta também vai ficar muito legal de outra cor de calça essa calça preta se mora você não tem calça preta tem gente calça preta mas essa é bem coladinha vai ficar muito legal com as blusas mais folgado assim que às vezes eu quero usar uma coisa mais folgadona e ela vai ficar um look super legal muito 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 mesmo falando de parte de baixo ainda comprei essa saia em eu adorei ela fica tão fofinha linda e o que eu vou usar com ela eu vou usar é comprei a forever 21 essa blusa de bolinha com o que com o meu all-star claro pois é curti bastante queria muito uma blusa de bolinha e achei lá na forever 21 comprei aí eu queria também uma calça de outra cor eu queria muito a cor marrom aí eu achei essa calça aqui da zara marrom e o que você vai usar com essa calça marrom simone esse colete mara com essa blusa ou outra claro mas seria esse look que eu montaria para mim olha é essa olha como esse colete lindo e aí eu comprei uma blusa é tudo é zara tá gente e aí eu comprei essa blusa que tem detalhe no cotovelo eu nunca comprei nada com detalhe no cotovelo toda essa vez eu decidi ter alguma coisa comprei fui lá e comprei essa calça ainda eu posso usar essa blusa sim vai ficar muito legal eu posso usar com colete também falando uma coisa bem casual mesmo bem 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 casual eu tava lá na forever 21 tava louca para fazer uma composição blusinha aí uma blusa de manga por causa da temperatura e aí eu achei essa base quinha e essa outra blusa aqui que ela não é dela que é uma camiseta meio bem aberta na lateral e montei esse look aqui ó cinza com azul eu adorei vou usar com a minha calça cinza posso usar com bermudinha e um monte de coisa e aí eu comprei aqui o casaquinho cinza que esse aqui fica show vermelho branco preto para usar com minhas bermudinhas e com várias coisas então essa parte do outono e inverno eu vou trocar meu look vou escolher um aqui e vamos ver e esse foi o look que eu escolhi a calça cinza uma blusa cinza um sapatinho preto espero que vocês gostem curta comigo a segunda parte desse vídeo das outras cores outono e inverno super mega beijo inscreva-se e aí